Vida e Saúde de volta com um presente pra você que tá feliz aí por ter feito o desafio cardio. Se você não fez, você pode acessar a nossa playlist no YouTube, dá pra fazer, mas agora é hora de presente. Eu tô aqui com a revista Sentimentos, que é uma revista que vai falar sobre saúde emocional, saúde mental. Nós vivemos em épocas desafiadoras quanto à depressão, ansiedade, transtornos que têm tirado a nossa paz, mas pra muitos desses transtornos existe cura. Sim, você precisa entender, você precisa compreender o que é que você pode fazer pra buscar ajuda e pra melhorar nessas questões. Na revista Sentimentos você encontra tudo isso e muito mais e o melhor é de graça. Manda aqui um WhatsApp pra gente no número 12 98244 4449. Se você preferir ligar, pode ligar, tem aqui um time esperando a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então pelo site biblia.com.br. É só dizer que quer a revista Sentimentos. E ó, agora chegou o momento da nossa culinária, mas eu não estou sozinha. Olha quem tá na nossa cozinha. Peter, Eric, bem-vindos mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Chegaram fresquinho de viagem, né? Chegamos. Estamos chegando aí. Chegamos. Estamos fazendo gravação até ontem à noite e hoje já estamos aqui pra te acompanhar. Que bom. Eu já tava suando ali com vocês no card e tal. Ó, tá vendo, Tânia? É isso aí, ó. Gostei de ver os meninos por aqui. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Vem pra cá. Olá, é um prazer estar aqui. Vocês estão com temporada quente por aí do Viaje Comigo. É. Eu quero saber todas as novidades, mas deixa eu apresentar pra vocês a receita de hoje. É o nosso homus. Ah, pernócio, é uma delícia. Gostam? Nossa. Já comeram por aí? Sim, em vários lugares. O homus é bem difundido, né? É uma receita árabe, né? Então, no Oriente Médio, em vários lugares, você encontra isso no dia a dia das pessoas. No café da manhã. No café da manhã, no almoço, na janta, no lanche. Todo lugar tem homus. Todo lugar tem. E sempre ele é bem-vindo, porque é uma delícia. Eu adoro, eu adoro. Eu sou suspeita. Agora, tem gente que tem dificuldade de fazer e a gente escolheu essa receita aqui, que é fácil, que é simples, porque a gente quer fazer receita, comer com vocês e saber um pouquinho. Um spoilerzinho do que vem por aí no Viaje Comigo. Ó, vou falar os ingredientes pra vocês enquanto lavo minhas mãos aqui. Duas xícaras de grão de bico cozido e a gente cozinhou ele no caldo de legumes. Também tô usando aqui suco de um limão. Seis dentes de alho amassados. Meia xícara de caldo de legumes. Uma colher de sopa de tahine, que é a pasta de gergelim. Duas colheres de sopa de azeite. E também sal. Sal a gosto. Vou contar a dica, eu sei que vocês gostam de detalhes por aí. Nosso caldo de legumes, a Arlete preparou assim, olha. Ela usou uma técnica muito legal. Opa! Ela usou uma toquinha de cozinha limpinha, novinha. Que criativa! Colocou os legumes dentro, amarrou e colocou aqui na panela. Agora o meu caldo de legumes tá prontinho aqui, olha, pra ser utilizado. E não precisa peneirar. Tem alho, tem cebola, tem cenoura, tem alho poró. Não precisa coar, já tá pronto pra usar o caldo de legumes aqui. Que bacana. E gente, é só colocar todos os ingredientes no liquidificador. Começa com o grão de bico, que foi cozido aqui no caldo de legumes. O limão. Tô usando aqui também um alho que foi assado. Vou colocar aqui no liquid. Aí ele não fica com aquele gosto tão ardido de alho, mas dá um tempero bom. Olha que legal. É facinho a casca, né? Só o purezinho do alho, olha, Eric. Que delícia. Lá eles usam muito alho, pasta de gergelim. É da culinária deles lá, é super tradicional. E o limão também? O limão o tempo todo. Que bom, eu adoro comidinha mais azedinha. Agora é o seguinte, eu vou bater tudo. A Arlete preparou aqui pra vocês também um pãozinho árabe, um pita aqui, integral, maravilhoso. Pra comer com isso aqui. Agora dá pra comer com legumes, né? Palitinho de pepino. Sim, sim. Palitinho de cenoura. Dá pra ser criativo, né? O que você gosta, dá pra... Mergulhar. E chuchar, que a gente fala. Eu gosto mesmo, com pão mesmo. Com pão, eu também gosto com pão. Ó, salzinho. O nosso caldo de legumes, aqui eu preciso de um pouquinho pra bater. E a pasta de gergelim, que eu compro em supermercado, tahine se chama. Compro em lojas de produtos naturais. E se você tiver dificuldade aí, onde você mora, dá pra comprar pela internet. Ele é super durável. Então dá pra usar. E ele vai guardar, não precisa ir na geladeira. Ele dura por ano. Por ano, sem estragar. Então vale a pena adquirir. Tahine, né? Antes de bater aqui, eu quero assistir um BTzinho que a nossa equipe preparou pra ver o que vem aí na nova temporada do Viagem Comigo. Anote aí, 2 de outubro. 2 de outubro, sábado, às 7h30 da noite. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a nova temporada do Viagem Comigo. Desmarca o que você tem que fazer, porque nós já temos o encontro marcado. Não perca de jeito nenhum. Dia 2 de outubro, às 7h30 da noite. Gosta de viajar? Então, viaje comigo! Que demais, gente. Que trabalho difícil de vocês viajar por aí. É difícil, mas alguém tem que fazer, né? Então nós estamos aí servindo, nos expondo a isso pra poder... Ô, Peter, eu vi que vocês foram pra Oriente Médio bastante ali, pelo menos nessas imagens que a gente viu, o Mesquita ali, é... A gente vai bastante, a gente gosta bastante, a gente procura voltar uma ou duas vezes por ano pra Israel, sempre, né? E esse ano nós vamos introduzir alguns outros destinos, vamos introduzir Catar, que é onde vai ter a Copa do Mundo ano que vem. Nós vamos pro Egito fazer uma temporada, ainda vamos gravar uma temporada bem completa no Egito, com cruzeiro no Nilo, subindo o Monte Sinai, fazendo coisas bem legais. Vamos voltar pra Israel, vamos pra Dubai, né? Fazer também lá, todos os Emirados Árabes. E vai ter muita coisa de Brasil também, né? Nós acabamos de voltar numa viagem, porque a gente ficou um ano e meio quase sem poder produzir programas. Então vocês não gravaram agora durante essa pandemia? Vocês realmente respeitaram o momento e ficaram em casa mesmo? A gente se resguardou, né? Até por causa dos pais, dos avós, né? Pra ninguém ter esse problema. E agora que nós estamos vacinados, nós resolvemos começar a gravar. Então nós já fizemos aqui Capitólio, né? Já fizemos Capitólio lá em Minas Gerais, que tem o Mar de Minas, que eles falam que é o Lago de Furnas, que é uma das maiores represas do Brasil. A gente visitou Cananéia, que é o primeiro povoado do nosso país também, que foi fundado em 1531. Tá lá no extremo sul do litoral de São Paulo, tem um parque estadual também muito bacana, chamado Ilha do Cardoso, onde tá a Bahia dos Golfinhos. Ai, que demais! Eles apareceram pra gente, ficaram lá dando um show, né? E a gente também acabou de chegar, chegamos ontem, do Petar, lá do Vale do Ribeiro. Ah, esse eu conheço. Ai, que lugar, gente. Lugar maravilhoso. Caverna, Cachoeira, Trilha, Balanço no Infinito. Olha, já tem bastante coisa no Instagram da gente, já, dessas viagens. Conforme a gente já vai gravando, a gente já vai postando no Instagram do Viagem Comigo, no Facebook. Ó, tá aparecendo aqui, arroba Viagem Comigo Oficial, na nossa tela. Isso mesmo, inclusive eu avisei todo mundo que tá lá em casa, que a gente já vinha aqui no Vida em Saúde, que a gente ia comer um hummus gostoso e falar da nova temporada. Vai sim, olha só, gente. Eu vou só finalizar aqui, eu vou colocar um pouquinho de azeite pra bater, mas bem pouquinho mesmo, porque eu quero usar o azeite só pra finalizar nos potinhos. Só bati tudo, corrigi um pouquinho do sal. E tá pronto. É muito fácil de fazer, né? É fácil, é prático, é gostoso e sabe, Peter ou Eric, às vezes eu faço com o grão de bico já congelado, porque a parte mais difícil é o grão de bico mesmo ter cozido, né? Então eu cozinho uma grande quantidade pra fazer uma salada, pra fazer um estrogonofe e já reserva um tanto, que inclusive tem lá na geladeira de casa, um tanto pra fazer a pasta de grão de bico, o hummus. Certo. O grão de bico é gostoso, né? E ele é base pra muitas receitas do Oriente Médio, você encontra mesmo em Israel, que tem uma presença árabe também muito grande, né? Você encontra o grão de bico em muitos pratos, né? É, é um prato antigo também. Já falam que a história diz, a gente aprendeu um pouquinho sobre esse prato lá, fala que era lá do Saladino, né? Uma época muito antiga, mas está datado, tem livros lá no Egito com receitas de hummus lá do século XIII. Uau! É um prato bem... Olha, eu vou já levar, dá pra vocês levarem porções individuais, por favor, vamos sentar aqui que eu quero saber mais do que vai acontecer. Que cheiroso, tá isso aqui. É, tá bom, né? Agora o... Eu adoro vim aqui porque a gente sempre come, né? Eu adoro comer. É verdade. Olha só, o diretor está me falando aqui uma coisa que eu e o Peter e o Eric conversamos antes de entrar aqui nesse estúdio. Olha o que ele falou, Peter, que quer fazer um Viagem Comigo e Vida e Saúde. Viagem com Vida e Saúde ou, não sei como a gente vai bolar esse nome, Viagem Gastronômica, porque daí a gente vai com vocês de carona com Viagem Comigo e a gente vai explorar mais. Eu sei que vocês já exploram um pouquinho de culinária local ali. Mas vamos como especialista, né? Não seria top a gente fazer uma coisa juntos? Nossa, hoje pode ter um programa assim, Engorda Comigo? Não, nada não, saúde comigo. Bora, bora, eu topo. Olha, aqui tem pãozinho, tem pão da Medito Seja também, fiquem à vontade. Eu quero provar com uma torradinha, ó. Tem que comer, você sabe que os árabes comem com a mão, né? Gostoso, né? Tem que comer com a mão direita. É esse que é o gostoso. Ah, é? É. Tem que ser com a direita. Normalmente eles têm um prato único, né? E eles fazem a refeição comunitária. Jesus comia assim, inclusive em Israel. Um prato, não era um prato para cada um, não tinha garfo, faca. Então é um prato, a pessoa molhava no prato e comia. Lembra quando ele falou, acho que foi Judas que ele falou, aquele que pôr o pão comigo no prato e tal, que eles foram juntos por lá. Olha que interessante. Então é assim que eles comem, com a mão direita sempre. Eles cumprimentam e comem com a mão direita. Se alimentam com a mão direita. E aí, o que vocês acharam do Humus Vida e Saúde? Humus Vida e Saúde. Eu pareço que estou aqui em Jerusalém, não sei você. Deu um gostinho de Jerusalém aqui, uma saudade. Saudade, né? Vou ter muita receita gostosa. Essa mistura de especiarias, de temperos, né? Isso é muito rico. É rico. É muito antigo, né? Então não precisa ser uma comida muito elaborada, mesmo porque eles não tinham, antigamente, no tempo de Jesus, muita opção de comida, né? Carne era a raridade. Já os animais mais para transporte, para carga. Então era muito vegetal, muito cereal, né? Muito pão. E grãos. E grãos. E duas curiosidades. Uma é que eu não gosto de grão de bico, mas eu aprendi a gostar comendo humus. Foi uma opção para mim, para comer grão de bico. E todo mundo que vai para lá, prova praticamente todo momento da viagem. Porque o humus está presente, como a gente falou, em todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Exatamente. Agora é o seguinte, gente. Só recapitulando. O Viaje Comigo vai ao ar. Que dia, que horas, que horas tem reprise. Eu quero saber porque a gente não pode perder nadinha da semana. Dia 2? Dia 2 de outubro é o quê? Dia 2 é agora, sábado. Sábado, agora. Sábado, é. Começa a nova temporada, então. Exato. Que está fresquíssima. Fresquíssima. Tem muita coisa legal. Tem, nós vamos mostrar as melhores cachoeiras, as maiores cachoeiras do mundo. Nós tivemos oportunidades, as maiores cataratas do mundo. Vamos mostrar os trens turísticos ao redor do mundo. Vamos falar dos templos, dos maiores templos que o homem construiu no mundo, de várias religiões. E ele começa agora, sábado, dia 2, às 19h30, é o nosso programa de estreia. E aí, se por acaso você perder, nós temos também no domingo, às 7h30 da manhã, para quem gosta de acordar mais cedinho. Eu gosto. E é um programa super legal de ver cedinho. É, que daí já dá um gás, né? Já dá para pensar na viagem o resto do dia. Já tem o domingo para pesquisar passagem, para entrar em contato com a agência, não é não? Não, não. Aí, reprisa de novo, às 8h30 da noite, às 20h30. E na sexta-feira, para abrir o apetite do pessoal, 11h30 da manhã, ali, um pouquinho antes do horário do almoço, para o pessoal viajar também. Então, pode viajar a hora que quiser, que a gente vai levar vocês a conhecer um pedacinho do mundo. Gente, está imperdível. Você está conhecendo aqui um pouquinho do que vai rolar na próxima temporada. Eu quero agradecer aqui ao Peter, ao Eric também. Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente ao longo desse programa, falando da saúde da mulher durante a menopausa, fazendo exercício com a gente. E agora, acompanhando essa receita gostosa, a gente se despede aqui dos nossos amigos aqui. Gente, dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Dia 2 de outubro, 7h30 da noite. Comece, então, o Viaje Comigo. É verdade. Gente, obrigada pela participação aqui, viu? Obrigado por nos receber e nos oferecer essa lembrança do Oriente. Ai, sempre bem-vindo, sempre. E vamos fazer o nosso plano do Viaje Comigo, Vida e Saúde juntos, hein? Vamos, vai sair. Vai sair. 2h22, nós estamos aí. Vamos botar na agenda. Nem que seja um quadro aqui, vai ser super legal. Aguarda aí, gente, ó. Aguarda. Vai ser bacana demais. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.